Agora a gente fala de cirurgia plástica. Nos últimos anos, a procura pelo procedimento no rosto e na cabeça cresceu 25%. Apesar de cada vez mais comum, especialistas alertam que é preciso levar em conta os motivos dessa mudança. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Visita o cirurgião plástico, especialista em cirurgia de orelha e calvície, Mauro Esperanzini. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Visita na Record. Rafael, prazer para mim estar aqui na Record falando sobre cirurgia plástica. Doutor, esse aumento tem uma ligação direta com esse período que a gente viveu aí de pandemia, né? Que a gente vive ainda mais com mais intensidade nesses dois últimos anos. Que tipo de relação que a gente pode fazer? As pessoas, elas começaram a se observar um pouco mais, por isso que começaram a procurar mais a cirurgia plástica? Na verdade, são várias as razões. A principal delas é um fenômeno chamado de Zoom Boom. O que é isso? Durante a pandemia, as pessoas passaram a trabalhar muito em casa e fazer as reuniões de trabalho pelo Zoom. E no Zoom você sabe, você está olhando para as pessoas e você está se olhando. Você vê a sua imagem durante, às vezes, horas. E olhando a própria imagem, as pessoas passaram a perceber defeitos, perda de cabelo, orelha de abano, aquela pálpebra cansada. E os pacientes relatam isso. Em consulta, eles comentam, doutor, de tanto me ver no espelho, coisa que eu nunca fiz, Mas, por causa da pandemia, eu acabei me encorajando e estou aqui para fazer um procedimento cirúrgico. A gente pode considerar também que, em alguns casos, a pessoa está mais em casa, a recuperação vai ser mais fácil, não vai dar tanto impacto, talvez, na hora de voltar para o trabalho, para que as pessoas não percebam que foi feito um procedimento? Sim, na pandemia, criou-se o hábito, que não era tão comum, do home office, quer dizer, as pessoas trabalham em casa. Trabalhando em casa, você tem menos contato social e isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para fazer um procedimento cirúrgico. A pessoa vai fazer a cirurgia, as pessoas não vão ficar sabendo que ela realizou um procedimento. Então, com certeza, trabalhar em casa foi um dos gatilhos para se procurar o cirurgião plástico para fazer um procedimento. Agora, um outro gatilho, aproveitando o que o senhor disse, que eu imagino que possa ter contribuído para esse aumento, é a rede social também. Muitas vezes, as pessoas acabam se olhando ali ou vendo outros modelos que consideram ser ideal, quer ficar mais ou menos parecido, usam muitos filtros ali para poder esconder as imperfeições. É, e particularmente na pandemia, as pessoas passaram a usar ainda mais as mídias sociais. E nas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, você tem aqueles filtros que deixam a pessoa com aquele aspecto perfeito. E isso acaba se tornando até um vício, né? De tanto olhar aquela imagem perfeita e quando a pessoa se olha no momento em que ela não tem aquele filtro, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer uma cirurgia plástica. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com os exageros. A perfeição a gente sabe que não existe, cirurgia plástica pode ajudar, existem indicações, eu particularmente atuo mais na área de orelhas de abano e de transplante capilar, mas a pessoa tem que tomar cuidado com excesso de procedimentos em busca dessa perfeição. Pois é, quando a gente vai fazer qualquer mudança na aparência, né doutor, é uma decisão que precisa ser muito bem pensada, né? E é nesse momento aí que a gente precisa procurar ouvir um especialista, ouvir pessoas também da nossa convivência diária, mas principalmente de um especialista para saber se não vai estar a mudança, não vai ser uma mudança exagerada. É, existe uma certa banalização da cirurgia plástica. Então, as pessoas têm uma ideia de que tudo é muito simples, a recuperação é fácil, as pessoas acabam incorrendo no erro de procurar médicos, às vezes não formados naquela área, mas que são, que têm um trânsito muito bom na internet, nas mídias sociais. E existem procedimentos médicos cujas consequências, se forem mal realizadas, são irreversíveis. Então, sempre, antes de escolher qualquer procedimento, escolher o médico que é realmente especialista naquele assunto para evitar problemas. O senhor falou aí da orelha de abano, né? No caso de uma cirurgia como essa, muitas vezes a gente ouve até dizer que, ah, é melhor que essa cirurgia seja feita ainda quando a pessoa é criança, que a recuperação pode ser melhor. Isso é mito ou hoje, em qualquer momento da idade ou da vida, é possível fazer a cirurgia com a recuperação da melhor maneira possível e o reparo? Olha, fazer na infância vai ter vantagens. A criança não vai passar pelo bullying, que vai comprometer o seu desempenho escolar, que vai comprometer o desenvolvimento da sua personalidade. A cirurgia é um pouco mais fácil, mas também não é, que é uma diferença muito grande. Então, o ideal é que a cirurgia seja feita na criança a partir dos 6 anos de idade, quando a orelha já atinge o tamanho praticamente do adulto. Mas, nós temos, na prática, o que vemos, a maioria das cirurgias não é realizada nesse momento. A maioria das correções de orelhas de abano é feita quando a pessoa já é adulta. E a explicação para isso é porque, na infância, a criança depende da opinião dos pais, depende da condição financeira dos pais e, na maioria das vezes, a pessoa acaba tendo que decidir por si mesma quando ela se torna independente financeiramente. Doutor, no caso da calvície, quem ainda procura mais? É o homem ou a mulher? Embora a calvície seja um problema que atinja tanto homens quanto mulheres, e, embora as mulheres fiquem muito mais incomodadas do que os homens, a procura realmente é maior entre os homens. E a explicação disso é simples. A calvície, ela se desenvolve de maneiras diferentes no homem e na mulher. Enquanto que o homem costuma ter uma calvície no alto da cabeça e as regiões posteriores e laterais são densas, a pessoa tem muito cabelo, na mulher a calvície se desenvolve de uma maneira um pouco diferente. Existe uma rarefação em toda a cabeça. Essa rarefação em toda a cabeça torna a mulher uma candidata não tão boa quanto o homem, porque o transplante capilar é uma redistribuição de fios. Nós retiramos fios de um local e colocamos em outro. Os homens, portanto, são melhores candidatos e, em questão de expectativa, também isso desfavorece a mulher, porque a mulher não vai se contentar em apenas melhorar um pouquinho. Ela quer melhorar muito e, quando, na verdade, ela vai melhorar menos do que o homem. Por isso, mulheres fazem menos transplante do que homens. Doutor, o importante é que existe possibilidade de mudança, por isso é sempre bom procurar um profissional qualificado, para que ele possa orientar da melhor maneira como fazer essa mudança, sem nenhum tipo de problema. Sim. Nós temos visto na mídia pessoas que realizaram procedimentos com não médicos, o que, evidentemente, não deve ser realizado. e sempre que procurar um médico, que seja especialista naquela área, para você evitar complicações. Perfeito. Doutor, eu agradeço bastante a sua presença aqui no Visita na Record. Mais sucesso. A gente tem aí um Instagram que você pode acompanhar, e novidades que o doutor Mauro publica nas redes sociais. Muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade, doutor. Rafael, foi um prazer para mim. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.